A decisão de tirar Ezequiel do programa de proteção foi anunciada nesta tarde, na segunda vara da infância e do adolescente do Rio de Janeiro. A medida havia provocado polêmica e hoje famílias que perderam parentes de forma violenta se reuniram nas escadarias da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para protestar. João Hélio foi morto em fevereiro de 2007, quando um grupo roubou o carro da mãe dele. O menino ficou preso ao cinto de segurança e foi arrastado por 7 quilômetros. Outros quatro envolvidos, maiores de idade na época, estão condenados a mais de 30 anos de prisão.